Olá, boa noite. Vejo os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 1º de abril. Pesquisa aponta preço baixo como determinante para a compra de produtos piratas. A guerra no leste europeu e os reflexos no consumo de energia limpa. Os destaques da agenda cultural para este final de semana. E ao vivo, direto do centro, a abertura oficial do Carnaval de Porto Alegre. Você costuma comprar produtos falsificados? O resultado da pesquisa Hábitos de Consumo Original e Pirata, divulgado pela Fê Comércio, aponta que muita gente está fazendo essa opção. Entre as mil pessoas que responderam, 35% afirmaram que compram produtos piratas e o motivo mais apontado é o preço mais em conta, inclusive pela internet. A pesquisa avaliou também a relação entre e-commerce e pirataria. 70,8% dos entrevistados acreditam que o comércio eletrônico aumenta a venda de produtos piratas. Pela internet também já comprei coisas assim que às vezes, ah, é muito barato. Mas aí quando chega, tu vai olhar, não presta. A qualidade é péssima, é como a gente diz o xilingu-ling, né? Às vezes a gente olha, tem uma coisa que a gente gosta, mas eu desconfio muito se a original não consigo comprar pelo fato da qualidade mesmo. A Comissão de Combate à Informalidade avalia como inibir a venda da pirataria pela internet, uma vez que mesmo sites confiáveis podem hospedar por meio do marketplace alguns negócios que oferecem produtos não originais. A gente vê a possibilidade de como a gente pode inibir esse tipo de prática. E o governo, através do Ministério da Justiça, tem esse poder. De que maneira? Retirando os canais de pagamento. Então, freando esse canal de pagamento, com certeza, poderemos inibir. E vamos lá, né? Cartão de crédito, Pix, está respondendo por 80% a 90% dos pagamentos no e-commerce. Ainda de acordo com o levantamento, os produtos mais comprados são TV por assinatura, seguido por eletrônicos e roupas. 35% dos entrevistados dizem comprar produtos piratos. Já 41,5% afirmam não comprar. Quem não compra, fala da baixa qualidade. Quem consome, aponta o preço como vantagem. Mesmo sabendo que a compra pode não ser lá muito boa. Eliette tem essa experiência. Eu me arrependi porque, quando chegar em casa, a família diz não, mas isso não é original, quanto é que tu pagou? Não, mas é um absurdo. Daí que a gente cai na realidade, né? Que vê que realmente, daí começa a comparar, talvez pesquise pela internet o original e o preço pago, e o preço, enfim, a qualidade, o tempo de durabilidade, tudo isso, né? Depois de tudo, em tempos de crise... Ainda compro, vou ser bem sincera, ainda compro, né? Diz, ah, mas é a primeira linha, enfim, ainda compro, tem garantia. Mas não tanto quanto antes, ainda compro até pelo preço. Hoje em dia é tudo muito caro, então a gente procura economizar. 56,3% das pessoas que responderam à pesquisa afirmaram que pretendem continuar comprando produtos piratas. Quando questionados sobre o motivo dos originais serem mais caros, os impostos elevados e a margem de lucro elevada foram os mais citados. Obviamente abre campo para o produto pirata, que basicamente não contribui com nada, e torna o preço muito mais atrativo para o consumidor. E aí a diferença é gritante. Mas a gente vai continuar insistindo nessa conscientização dos governantes para que acabamos reduzindo esse consumo, justamente tentando diminuir a carga tributária. No centro da capital há todo tipo de produto. Os ambulantes, em sua maioria, são imigrantes. Na falta de oportunidade, o comércio de eletrônicos, calçados e roupas se tornou uma saída. Conforme o IBGE, no segundo trimestre de 2020, a taxa de informalidade atingiu 30,4% no Rio Grande do Sul e 28% em Porto Alegre. Eu já comprei, porque, invariavelmente, essas pessoas que trabalham no centro, como um camiloso, eles também precisam de alguma forma de renda e se regularizarem. Pena que não existe hoje, no momento, espaço para todos eles. Se os impostos fossem mais baixos e menos agressivos, comerciantes padrões poderiam, sem sombra de dúvida, vender produtos de igual e melhor qualidade a um preço equivalente. Asegurado o investimento de mais de 24 milhões de reais em ações de formação profissional, empregabilidade e fomento ao empreendedorismo. O anúncio foi feito hoje e faz parte do programa Avançar no Trabalho, do Governo do Estado. Esse foi o primeiro ato do Executivo, conduzido pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, que tomou posse ontem, substituindo Eduardo Leite. O projeto prevê cursos de curta e média duração para até mil trabalhadores com baixa escolaridade. 31 escolas vão fazer a capacitação nas áreas como eletrotécnica, informática e administração. 100 mil micro e pequenas empresas receberão atendimento para qualificar a gestão. Pelo menos 10 mil com assessoria individual online. Um software vai ser disponibilizado de maneira gratuita para desburocratizar as rotinas dos pequenos empreendimentos. O serviço de atendimento ao trabalho autônomo receberá 1 milhão e 300 mil reais. O objetivo é beneficiar até 200 mil pessoas. Os participantes do programa Gaúcho de Artesanato terão um portal para maior visibilidade das obras. No total, o programa Avançar já destinou 6 bilhões e 300 milhões de reais para diferentes setores. E depois de três anos, o carnaval volta a ter sua atividade aqui em Porto Alegre. E a gente vai acompanhar um dos momentos de abertura, tradicional descida da Borges. Quem está lá é a Patrícia Salvadori, que vai nos contar os detalhes dessa festa. ela está onde todo mundo queria estar. É isso mesmo, Pathy? Como é que estão as coisas por aí? Bem-vinda. Sim, Fê. Exatamente. A gente está aqui na descida da Borges, que vai acontecer a apresentação. É um eaquece para o desfile das escolas de samba, o carnaval oficial de Porto Alegre, que ocorre nos dias 6, 7 e 8 de maio. E sim, as escolas vão passar por aqui, na Rua das Andradas, vão terminar aí na Prefeitura. Vão mostrar, depois desses três anos. Isso aí, falou 2019, foi o último carnaval. E a gente está aqui para se falar um pouquinho mais com quem organizou tudo, que uma das pessoas é o secretário municipal da cultura, o InterEx. Bom, secretário, inicialmente a gente gostaria de saber como é que foi voltar para as ruas e organizar junto com os setores produtivos, criativos, esse carnaval. Eu acho que é uma alegria realizar o carnaval da descida da Borges, dessa vez com oito escolas de samba, coisa que nunca tinha acontecido antes. Essa descida da Borges foi retomada em 2005 e há dois ou três anos ela sequer acontecia. E eu acho que é um evento, é um marco absolutamente fundamental da retomada dos antigos carnavais. E é um marco simbólico, na verdade, de valorização da cultura do negro, da cultura do samba, do carnaval, no coração da cidade, aqui na Borges Medeiros, na Frente do Passo, na Esquina Democrática. E a partir de agora, nas próximas semanas, a festa é comandada por sua majestade, o Rei Momo. O Piraborba, que é o Rei Momo, vai receber agora, eles estão indo para lá receber as chaves do município. Bom, Rei Momo, a Covid avançou, atrapalhou um pouco a resistência, a alegria, mas agora a festa é de você. A Covid, ela avançou, ela atrapalhou, mas as escolas, elas trabalharam. Foi quem ajudou o poder público na prevenção, fazendo máscara, fazendo campanha de doação de alimentos, lutando contra o preconceito. Hoje aqui não tem Covid, nós somos a cidade que mais vacinou no país. Então, quem é contra o Carnaval, assume o seu preconceito, mas nos respeita. Nós somos uma arte secular. Na própria Andradas, disse lá, esmeraldas e venezianos, tinha um intrudo, tudo feito pelos portugueses. Juntou com os africanos e com os índios, e nós transformamos o nosso Carnaval. Então, hoje nós começamos o nosso festejo de Carnaval. Vai acontecer sim, o Carnaval é inserido na cidade há mais de 100 anos, sim. E hoje nós estamos comemorando 250 anos de Porto Alegre. Vai ser uma festa linda, quem não gosta de nós, respeita. Porque nós vamos passar. E eu convido a todo mundo para vir para a Bordes hoje, ir para o Festival de Samba e Enredo, e vir para a South Summit no início de maio, vir para o Carnaval no Porto Seco, porque a Porto Alegre voltou a sorrir. Nós somos a cidade de sorriso. Se tu gosta de tristeza, me desculpa. Fica em casa que o nosso Carnaval vai passar. E é só alegria. Vem, o Carnaval está aberto. Isso mesmo. Obrigada, Rei Momo. Obrigada, secretário. O Carnaval vai passar com grande alegria, com glória, com brilho, com uma linda festa popular no coração da cidade. É muito tica-tica boa. A gente já está ouvindo bastante música aqui. Eles estão indo receber a chave da cidade. E assim, a novidade boa é que a TVE, junto com a Cubo Play, vai passar o Carnaval sim, os dias 6, 7 e 8, que é em transmissão do Carnaval das escolas de samba de Porto Alegre. Então, através aqui da nossa TV Pública dos Gaúchos. O que está acontecendo agora aqui? A entrega da chave da cidade para o Rei Momo. E a partir das 7 da noite, tem a Imperadores do Samba, a União da Tinga, o Império da Zona Norte, a Imperatriz Dona Leopoldina, Fildalgos e Aristocratas, Bambas da Ordia e às 11 e 10 da noite, Estado Maior da Restinga, encerra aqui essa descida da Bordes. Bom ver, eu já falei que eles vão fazer, as escolas fazem esse percurso, esse aquece para o Carnaval e aqui, o pessoal já está chegando, o pessoal que está saindo do trabalho, as famílias, os organizadores do Carnaval, com todo, toda a alegria e toda a resistência que o Carnaval representa. Então, aquele abraço, bom fimzinho de jornal, bom fim de semana. Que maravilha, Pathy. Vai falando aí sobre cada escola e a gente vai recuperando também a história de Porto Alegre que todas essas escolas representam, ajudam a construir também. E muito bom poder ter o Rei Momo aí, correu para estar com a gente, secretário também, porque na sequência ele vai estar na festa aí que nem todo mundo, podendo curtir o nosso Carnaval, que é um Carnaval que tem sua identidade, Muamba, por exemplo, é algo que só tem aqui em Porto Alegre, então é muito legal a gente poder acompanhar essa volta. Obrigada, viu, Pathy, por estar aqui, poder trazer para a gente aqui um pouco dessa festa, a gente já fica com vontade de correr aí e, bom, a abertura é logo mais às 19, né, quando começa a descida aí e a gente volta logo mais contigo. Então, até logo mais, coisa boa te ter aqui no programa e nos trazer o Carnaval aqui de Porto Alegre. Até mais, Pathy, brigadão. E nós vamos atualizar os dados sobre a pandemia fornecidos pela Secretaria da Saúde. São mais de 2 milhões, 277 mil casos confirmados de Covid no Estado, onde 39 mil e 76 pessoas já morreram por causa da doença. 27 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se aproximadamente 3.200 novos casos. Passa de 12.200 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.226.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 67,4%. A gente já falou aqui no Redação sobre o impacto econômico da guerra entre Rússia e Ucrânia no Estado. E hoje a gente aborda os reflexos na geração de energia. 40% do gás produzido pela Rússia é importado por países da União Europeia. E essa situação de independência ficou ainda mais flagrante nesse período de guerra. Para alguns especialistas, as tensões com a Rússia podem forçar que países europeus adotem outras fontes de energia limpa como a eólica e a solar. A gente vai falar mais sobre esse processo e os reflexos aqui para o Rio Grande do Sul com a professora da Escola Politécnica da Unisinos, a Flávia Zinani, que é também coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade. Professora, queria começar perguntando para a senhora por que é tão difícil de ter esse recurso, porque é necessário importar e de que forma também o Brasil se coloca nesse cenário de energia limpa. Bem-vindo aqui ao redação. Boa noite, obrigada. Bom, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de engenharia, a gente tem os recursos renováveis, eu posso dizer assim, que totalmente dominados. então a gente tem as fontes hidráulica, eólica, solar, biomassas, inclusive no Brasil 85% da matriz energética elétrica já é renovável. E na Europa se tem a tecnologia, mas não é uma, eles não têm a área tão grande como a gente, que o Brasil tem muita facilidade em poder gerar solar e eólica, então eles têm essa dependência do combustível fóssil, mas existem alternativas, tem algumas formas menos conhecidas como energia das ondas do mar, energia geotérmica, então assim, as fontes estão disponíveis e a tecnologia existe, o que falta é os recursos, é a política incentivar para que essas fontes sejam utilizadas, e agora eu acho que essa fragilidade dos combustíveis fósseis que eram considerados como certos, eu acho que vai incentivar a questão dos recursos e do investimento na parte dos renováveis. E a gente vinha falando sobre energia renovável, fontes de energia renováveis, também energia limpa, suja, são termos que muitas vezes a gente não está acostumado, né professora? Vários tratados, eles pedem o fim do uso de energia suja porque é poluente, dá um exemplo para a gente entender de que forma a gente tem essa energia suja e o que a gente deve fazer para caminhar para uma energia limpa. Tá, tá certo. A energia suja, que seria de fontes não renováveis, é a que utiliza os combustíveis fósseis, então o problema que a humanidade está enfrentando, que é a questão das mudanças climáticas, do efeito estufa, é causado pelo excesso de carbono que está se acumulando na atmosfera. Quando a gente utiliza o carvão ou o petróleo, a gente está tirando um carbono que estava lá enterrado ou no fundo do mar há milhões de anos e lançando para a atmosfera, né, então era um carbono que não estava aqui, não fazia parte e agora está indo para a atmosfera e ele não volta, né, ele não vai voltar de alguma forma para o fundo do mar ou para o subsolo. Agora, quando a gente utiliza, por exemplo, biomassas, na mesma tecnologia de geração termoelétrica do que se usaria o carvão, a gente está queimando bagaço de cana, por exemplo, vai ser emitido um certo carbono lá pela chaminé, da usina, de qualquer forma, só que é um carbono que num curto período de tempo, né, aquela cana de açúcar absorveu da atmosfera durante o seu crescimento, então por isso até que o nome é renovável, né, porque a cana cresce e absorve o carbono, a gente queima o bagaço, lança de volta na atmosfera, então fica neutro em carbono, a gente não está aumentando a quantidade de carbono na atmosfera, então essas, os não renováveis e a energia suja é essa, né, que não tem como puxar de volta o carbono emitido. E rapidamente, antes da gente encerrar, professora, o Estado tem investimento muito grande em energia eólica, né, ele vem caminhando para esse uso de energia limpa? Ah, com certeza, a questão da energia eólica, tem alguns projetos iniciando, eu mesmo tenho, junto com a URGS, um projeto bem grande em energia eólica, tem empresas, inclusive estrangeiras que estão investindo aqui, a solar também, que a gente está vendo que é uma das que mais cresce, não só na geração distribuída, que é na casa das pessoas, mas também já estão surgindo as usinas, solares fotovoltaicas, então eu acho que está crescendo, tanto a eólica quanto a solar foram as renováveis que mais cresceram dos últimos anos para cá. Super importante, muito obrigada, viu professora Flávia Zinani, professora da Escola Politécnica da Unicinos, também é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade, obrigada por todos os esclarecimentos aí para nos ajudar a entender esse cenário. Uma boa noite e bom final de semana. Boa noite, obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. E atenção, a campanha de vacinação contra a gripe começa na segunda-feira. Nesta primeira fase, que se estende até 30 de abril, a imunização será destinada a idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Em Porto Alegre, a aplicação ocorrerá em 124 unidades de segunda a sexta-feira. Para receber a imunização, idosos deverão apresentar um documento que comprove a idade. Já os trabalhadores de saúde devem apresentar o contra-cheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício. E sábado é o dia D contra a dengue em Porto Alegre. A partir das 9 horas da manhã, uma força-tarefa organizada pela Secretaria Municipal da Saúde vai percorrer 31 bairros da capital em duplas de trabalho. A iniciativa é em função do alto número de casos da doença na capital neste ano. De 2 de janeiro a 31 de março foram notificados 902 casos suspeitos da doença entre moradores de Porto Alegre. Desse total, 557 foram confirmados, sendo 541 contraídos na cidade. Além de informar os moradores sobre a doença, os agentes vão fazer uma revisão nos pátios e imóveis para evitar locais com água parada, onde mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue se reproduz. Os 31 bairros escolhidos são aqueles onde foram identificados maior infestação do Aedes aegypti. A dengue pode manifestar quadros leves com vários sintomas, além de ser uma doença dinâmica que pode evoluir para casos com maior gravidade. O prefeito de Canoas, afastado do cargo na Operação Copa Livre do Ministério Público, foi condenado a três meses de detenção, substituídos por pagamento de multa por uso indevido de recursos do Fundo Nacional de Saúde no Hospital de Ponto Socorro da cidade. Junto com Jairo, Jairo Jorge recebeu a mesma pena da Justiça Federal o ex-secretário de Saúde do município, o Marcelo Bózio, conforme denúncia do Ministério Público Federal, aproximadamente R$ 1,2 milhão foram retirados da conta do convênio com o Fundo Nacional de Saúde para a construção do hospital ainda na gestão anterior à de Jairo Jorge. Nós vamos agora conferir as informações do tempo porque o final de semana deve ter clima seco e as temperaturas voltam a subir. Vamos conferir na previsão. No sábado, há poucas mudanças no tempo do Rio Grande do Sul. A massa de ar seco e fria começa a se afastar do estado, mas ainda mantém o dia ensolarado e com poucas nuvens em todas as regiões. As temperaturas sobem em relação aos últimos dias e as máximas já ultrapassam os 25 graus na faixa oeste. Porto Alegre tem um dia de sol entre nuvens e temperatura variando entre 12 e 24 graus. Em Dom Pedrito, na campanha, a mínima será de 10 e a máxima chega aos 25. E na região norte, em Passo Fundo, os termômetros oscilam entre 11 e 23 graus. Há pouco, a Patrícia Salvadori trouxe aqui para o Redação TV o clima lá da descida da Borges. Então, a gente volta agora ao centro de Porto Alegre, direto da Esquina Democrática, para falar com ela e ver como é que está esse momento em que já vai começar a abertura oficial do Carnaval de Porto Alegre. Bem-vinda de novo, Pat. Realmente, Fê, olha só, o que eu estou percebendo aqui é que não tem clima de Carnaval, mas é só a temperatura porque está um pouco mais friozinho, porque toda a energia aqui está super contagiante. E eu estou aqui do lado de uma pessoa que faz parte do Carnaval e representa de uma forma bem importante a porta estandarte Sander Lima, que é a porta estandarte da Imperadores. Sander, quero saber de ti como é que a escola se mobilizou nesse tempo, um tempo parado, e agora, para retornar, deve ter sido cercado de muita expectativa. Eles trabalharam um ano todo, para a gente vir com muita força e muita garra para botar a nossa escola na avenida. Nossa presidente Luana Costa incansavelmente trabalhou tanto na quadra fazendo seus eventos e agora tocando o barracão intensamente para levar e fazer um grande desfile porque o nosso povo carnavalesco merece e está esperando isso da Imperadores do Samba. Que bacana, e como é que tu te preparou? Porque tem toda uma regra para segurar, para brincar, para dançar, como é que foi? A gente trabalha, começamos o nosso trabalho geralmente em agosto, os ensaios técnicos e já tem as nossas regras, carregamos os pavilhões, a gente não pode botar ele no chão, a gente tem que botar ele em cima do pé, não podemos andar de barriga de fora, estamos carregando pavilhões. Quando a gente dá o pavilhão para uma pessoa cumprimentar, ela não pode estar com um copo de cerveja na mão, é todo um respeito pelo nosso pavilhão da escola, que é um grande amor para nós. E a gente se relaciona às vezes, o público em geral, pensando que o carnaval é só diversão e tal, mas o carnaval tem um trabalho que é incansável, é do ano todo, mobiliza um setor produtivo, criativo, muito grande sempre. Com certeza, ele gera rendas para muitas famílias, porque ali tem a costureira que faz as nossas roupas, a bordadeira que borda as nossas roupas, os meninos que fazem os carros, alegórios, então gera muita renda. Aquela pessoa que vai lá botar sua barraquinha para vender o lanche para nós, isso também é uma empresa, isso fez muita diferença nessa pandemia que não esteve carnaval, isso bateu muito no nosso povo brasileiro, principalmente o nosso povo do carnaval, que graças a Deus estamos voltando, né? É isso aí, um super carnaval para ti. Fernanda, é contigo. Que maravilha, então a gente continua, né, falando de atrações culturais, agradeço novamente a Patrícia por trazer para a gente esse clima de carnaval e a gente segue para a agenda cultural, porque amanhã no Instituto Lingue, um dos mais inovadores músicos contemporâneos, o sueco Anders Helmersson, vai se apresentar pela primeira vez na capital. 40 anos depois de sua estreia, ele chegou a uma original mescla, assim, da formação clássica com as paixões pelo progressivo e o jazz. As informações sobre o show estão na tela e tem mais eventos para todos os gostos durante o final de semana. E logo mais às 8 da noite tem o oitavo episódio do programa de rádio e podcast Estação Saral Voador. O cantor e compositor Gelson Oliveira é o convidado da noite. Débora Finocchiaro e Roger Lerina conversam com o artista sobre suas influências musicais. E o artista visual Alexandre Carvalho A21 faz pintura ao vivo. Para acompanhar, basta acessar o YouTube do Saral Voador e da rede Estação Democracia. Fico feliz quando te vejo pedra e choro Às 9 da noite o Clube da Esquina Tributo RS promove uma viagem por Minas Gerais por meio da obra de três dos seus maiores compositores Beto Guedes, Loborges e Milton Nascimento. No repertório, Trem Azul, Paisagem da Janela, Feira Moderna, O Sal da Terra e canções de diversas fases das carreiras dos artistas, destacando o álbum Clube da Esquina de 1972. A apresentação acontece no espaço 373 aqui na capital. Hoje amanhã a banda Skank apresenta sua turnê de despedida no auditório Araújo Viana. O grupo mineiro fará seu último show em Porto Alegre com todos os seus grandes sucessos no repertório. Informações sobre ingressos disponíveis no site araújovianooficial.com.br Amanhã, a partir das nove da noite, o trio Melim realiza show no palco do Teatro do Bourbon Country. Com canções românticas e pitadas de reggae, pop e folk, o espetáculo traz novidades como o single Possessiva, carro-chefe do disco Amores e Flores, e tem classificação livre. Ingressos na plataforma Uhul. O espetáculo audiovisual Canto de Cravo e Rosa estreia nesse fim de semana. A peça estreia em curta temporada em duas apresentações online, às quatro da tarde, com ingressos a dez reais. A montagem teatral em formato de filme foi gravada no Teatro São Pedro. Ingressos Simpla. Coitado! No domingo, às sete da noite, o grupo Demônios da Garoa realiza a apresentação única no palco do Salão de Atos da PUC. No show, o grupo interpreta os grandes sucessos de Adoniram Barbosa, como o samba do Ernesto, Saudosa Maloca, Trem das Onze, entre outras. Ingressos em uhul.com. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Minha amiga disse assim ser palmita, segunda comércio no trampo novo, tô pensando... E Rico Dallazan retorna a Porto Alegre com um show inédito nesse domingo, nove da noite, no Bar Agulha. O rapper paulista, precursor da cena queer-rap, apresenta o álbum Dolores Dalla, Guardião do Alívio, lançado em 2021. No show, o artista revisita suas emoções, afetos, vida e carreira, trazendo a dualidade que costura sua obra. Ingressos na Plataforma Simpla. E tem novidade na nossa programação. A faixa esportiva da TVE passa a ser diária. A partir de segunda-feira, o TVE Esportes vai ser exibido de segunda a sábado, sempre no mesmo horário, ao meio-dia. Na segunda-feira, você vai ficar sabendo de tudo o que rolou no final de semana no esporte. A apresentação de segunda a sexta é do Marcelo Bergter. No sábado, o Marco Aurélio Costa é apresentador. Não dá para perder, né? E o Redação TVE fica por aqui. Na sequência, você confere as notícias nacionais do Repórter Brasil. Um bom final de semana e se cuide. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto